Queres tu por mim, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Qual o teu nome? Legião. Porque somos muito. Queres tu por nós, Jesus de Nazaré? Se eu venho para nos destruir, sei muito bem quem é o Senhor. É esse santo mandado por Deus. Não nos mandam para fora desta região. Estás escutando que eu me vejo? Estás mandando por corpos. Mandamos para os corpos, para ver os crimes deles. Sai desse corpo, Satanás! Jesus, Jesus, Filho de Davi, Tende piedade de mim, Senhor. 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 Obrigado.